A casa está bonita, a dona está demais, a última visita há quanto tempo faz, se enroscam persianas, louças se partirão, o amor está tocando, o suburbano coração. Já são seis horas! O que está faltando? Eu te ajudo, Lavi! Tudo! Ah, eu garanto que com essa camisinha não vai faltar o principal sexo. Ai, Juliana, você não acha que está muito transparente? Nada, menina! Lua de mel, vale tudo! Ai, será que vai ser bom? Como é que a gente pode querer tanto uma coisa que nunca provou? É? Ninguém conhece o paraíso e todo mundo quer ir pra lá. Com sexo é melhor ainda, é como ir ao céu sem precisar morrer. Que tal, Julinda? Uau, Lavi! Você é a melhor costureira que eu conheço, a noiva mais linda que existe e a mais atrasada também. Vai, 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 entra e avisa que eu já estou chegando, que eu ainda vou escutar o programa. Que programa, mulher? Você sabe que eu não perco o programa do Rogério. Mas até hoje? Sobretudo hoje, Julinda, que eu escrevi pra ele pedindo pra anunciar o meu casamento. E com você, solitários corações desse imenso Brasil romântico, mais um Rogério Roger Show. Você, meu ouvinte, cujo amor se foi ou que ainda não bateu a sua porta, escreva hoje mesmo para o nosso programa. A nossa carta de hoje foi enviada por Louvemar de Melo, costureira de São Gonçalo. Querido Rogério, eu nunca perdi um programa seu. Mas só hoje tomei a liberdade de lhe escrever para dividir com você a minha felicidade. Muito obrigado, Louvemar. Sim, Rogério. Você tinha razão. A felicidade só reina onde existe o amor. E eu estou muito feliz porque eu me caso hoje. O meu amor tem um jeito manso que é só seu. Virei que o noivo não possa ver a noiva vestida antes do casamento. Eu estava louco pra desenhar o seu modelo. Não me diga que você achou feio. Não, você está linda. Mas eu teria usado uma renda francesa toda procurada com flores em relevo no mesmo tom. Melhorava o caimento e ficava muito mais que uma veril. Ai, Frederico, você é tão chique. Você está vestido assim como um marquês. Ah, eu devia ter vivido em outra época. Quando fecho os olhos, só me imagino assim nessa roupagem. Vidas vendas e bolas, as mãos muito bem tratadas. Ju, Louve, eu quero que você seja muito, muito feliz. Obrigada, Ju. Eu, Frederico, eu faço questão de uma foto sua com a minha madrinha. Você gosta mesmo? Dá a Lovemara ou está caçando por interesse? Nossa, que pergunta. Você está com inveja porque você não arrumou marido. Olha bem pra minha cara. Eu gosto de homem, entendeu? Forte, peito cabeludo, que você ouveu sem camisa, eu te esmaio. É, mesmo? Por que você não casa com um macaco, então? Ah, Lovemara está mal servida, viu? Casou com uma moça. Como se diz nos filmes, enfim, sós. Tem um cravo no seu bolso. Espreme pra mim. Ah, eu vou te fazer um creme de pepinos que é uma joia. Você já reparou na minha pele? Ó, não tem nenhum cravo. Ó, nenhuma espinha. É, a sua pele é uma seda. Frederico? Por que você está tão distante? Sabe o que é, Lovemara? Não, eu te considero a mais sublime das mulheres, é verdade. Ó, eu gosto tanto de você, que eu penso em você assim como uma santa. É, uma virgem, você entende? Não me guardei virgem pra você, Frederico. Pois é. Você sabia que, na Idade Média, o verdadeiro amor era casto? Nossa, tão mais romântico. Você é tão sensível. Você que me inspira. Não, é verdade. Não é com todo mundo que se pode discutir uma poesia, um pensamento, uma tristeza. O sofrimento é tão bonito, você não acha? E com vocês, solitários corações desse imenso Brasil romântico, mais um Rogério Roja Show. Passamos a apresentar agora no nosso programa, Páginas da Vida. Histórias verídicas de amor, de sangue e de lágrimas. Hoje, folhearemos as páginas da vida de um amor impossível. Jaqueline era uma moça pobre e sem recursos. Mas como era muito limpinha e honesta, conseguiu uma colocação de doméstica na mansão dos Oliveira Campos Elíseos, onde vivia Álvaro Rodrigo, herdeiro da incalculável fortuna da família. Por que é que você está tão distante? Acaso sou tão repugnante assim? Muito pelo contrário, doutor Álvaro. E é até maldade fazer pouco dos sentimentos de uma pobre moça. Você tem razão. Não pode haver amor entre nós. Eu compreendo, doutor Álvaro. Eu conheço meu lugar. Não! Não me refiro a isto, infeliz. Veja, eu sou um inválido. Não sinto nada da cintura para baixo. Nosso amor é impossível. Love! Ju! Se você estiver indisposta, eu volto depois. Tudo bem, moça recém-casada, a gente compre. Ah, você é impossível! Eu sei que está imaginando coisas. E foi bom. Bom mesmo. Foi bom. Foi muito bom. Mas foi um muito bom que eu não sei se você vai achar muito bom. Gente! Ju, linda, eu me casei com um homem que, acima de tudo, me respeita. Como assim? O Frederico gosta tanto de mim que ele me considera como uma santa, uma virgem. Com a mim lá! Como uma virgem? Que bonito! Fica aí que eu ainda quero te contar da nossa lua de mel. Ai, Ju, foi um sonho! Deve ter sido mesmo. O que é? Que você estava conversando com ela. Nada, amor. Só estava contando da nossa lua de mel. Ah, não devia. Ela é falsa e faladeira. Vai espalhar maldades. Mas, meu amor, ela é minha melhor amiga. Uma mulher é inimiga da outra por natureza. Ah, você ainda vai gostar dela. Hum, só se for numa outra encarnação. E depois, o Alfredinho está pra chegar. É melhor você mandar ela embora, porque essa daí tem mania de ficar se atirando pra cima de tudo quanto é homem que aparece. E o Alfredinho é um rapaz de bons sentimentos, amigo, educado. Deve ser ele. Coletivo, tu me prometes um palácio e me oferece um muquivo? Dá um beijo na tia, Alfredinho. Julinda? É, esse é o Alfredinho, sobrinho do Frederico. Muito prazer. Você ainda não viu nada. Vês de boa viagem? Você deve estar com fome. Eu vou esquentar sua comida. Pra seu governo, não como quiabo nem carne de porco e me dá espinha. Onde é que eu vou dormir? Aí mesmo, nesse sofá cama. A gente arruma e a Lovemar põe travesseiros, lençóis, cobertores. Negativo. Eu não vou dormir na sala. Vou logo avisando. Ou eu durmo no quarto ou já tô de saída. Eu tenho quem me queira. Com casa, comida e roupa lavada. Tá estranho do quê? Eu não tô estranho de nada, credo. Credo o quê, ô? Balzaca. Tem banheiro? Ah, tem não, querido. Mas tem chuveiro elétrico. Bem quentinho. Que bosta, Mr. Bay. Ele apareceu esse sobrinho. O Frederico tem uma... Ah, é um sobrinho de criação. O Frederico considera ele como um filho. É. Eu tô vendo. É um amor louco. Ai, Ju, fica pro jantar. Olha que o Alfredinho não é de se jogar fora. Mas, mais uma vez, eu vou deixar você em família. Você e o Alfredinho vão se dar bem. Ele pode parecer meio agressivo, mas ele é um bom menino. E depois é tão forte. Sem camisa é como vir o Tarzan num filme. Com os músculos. Eu não sei o que o Frederico tem, Julinda. Ele anda tão estranho. Por isso eu resolvi vir aqui dar um realze. Deus do céu, será que ficou louca? Não percebe que o marido nasceu errado. É efeminado. Eu acho que depois do casamento, a gente sempre relaxa um pouco. Love, eu quero lhe dizer uma coisa. Porque eu acho que eu sou sua amiga. Sabe o que é? O Frederico, ele é... Não, quer dizer, ele tem um defeito de criação. Eu sei. Ele quer ajudar todo mundo. Ele confia demais nas pessoas. Então, e vive dando presente lá pro Tarzan do Alfredinho. Massa de cigarro, perfume. Não, por que ele arranha esse dinheiro? Que a gente sabe quanto é que ele ganha. Eu vivo dizendo pra ele. Frederico, nem todo mundo é bom como você, criatura. Love, você parece que não quer ver. Alfredinho não é sobrinho. O Alfredinho... Ele é como um filho. O Frederico se preocupa demais com ele. Ele quer sempre dar o melhor pro Alfredinho. Onde é que esse mundo vai parar? O homem dá aula de religião no colégio. Ele vive me dizendo, Julinda. Lovemar, pode faltar feijão na minha mesa. Mas não vai faltar peru na mesa dos meus filhos. Lovemar, venha cá. Eu preciso lhe dizer uma coisa muito séria. Alfredinho é caso. Sério, sério sim. Voluntarioso. Mas no fundo ele é muito tímido, muito sozinho. Eu sei, eu sei porque eu também me senti assim quando cheguei do interior. Ai, Julinda, será que vai dar certo? Pra Deus, nada é impossível, né? Pois é. Em pensões novamente. Ai, meu Deus. E o Alfredinho que não chega. O Louvimar, por que você foi emprestar o carro pra ele? Sem ele nem dizer pra onde ir. Mas, meu bem, são só oito horas. E depois o Alfredinho já é um homem. Por isso mesmo. Tem muita aproveitadora por aí. Ah, relaxa, amor. Vamos aproveitar só nós dois. Relaxa. Como, Louvimar? Se acontece alguma coisa com ele, a responsabilidade é minha. Ai, meu Deus. Tá me dando um mau pressentimento. Eu só aceitei fazer esse passeio porque eu precisava tratar com você um assunto que implica diretamente na felicidade de minha melhor amiga. Quem sabe a gente não aproveita e faz também a sua felicidade. É, ao respeito, hein? O que eu precisava falar com você é o seguinte. Quando é que você vai deixar a Louvimar em paz? Fica fria. Tô amando uma parada. É coisa da pesada. Se der certo, eu até me mando. Só tô lá passando uma chuva. Pele clara, cabelos negros, como a grauna, olhos profundos. Olha, delegado, o senhor Alfredinho cometeu alguma irregularidade. Foram as mais influências. Ele é apenas um rapaz carente que foi rejeitado pela sociedade. Você precisa entender que a Louvimar lutou muito pra constituir aquele lar e agora tá muito infeliz. É porque ela não tem o que eu vou te dar, gostosa. Você promete que vai melhorar? Cada vez mais. Eu sabia que você ia me entender. É do Instituto Médico Legal. Estou procurando Alfredo Rosas. E se ele estiver morto, eu não quero saber. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem assim. Foi tão bom. Gostou? Pois então recomende às amigas. Ai, falar no que esse Louvimar. E se ela descobre tudo. Ai, meu Deus do céu. Alfredinho. Você resolve logo essa história com o Frederico, vai. Antes que dê o maior rolo. Frederico, como é que você pode me enganar esse tempo todo? Eu descobri tudo. Ai, meu Deus, como eu fui boba. Tava tudo tão caro. Como é que eu demorei tanto pra perceber? Ah, percebeu o quê, Louvimar? Não acredita em nada. Isso tudo é calúnia da Juliana. Eu vi com meus próprios olhos. Então era por isso que você não queria nada comigo. Tava me traindo. Louvimar, olha, você tá interpretando mal. O Alfredinho... Não mude de assunto. Como é que você me explica essa calcinha que eu encontrei dentro do carro? Calcinha? Mas não é minha. Pois minha, que não é que eu não uso uma calcinha indecente como essa. É desse tipo de mulher que você gosta, não é? Louvimar, Louvimar, Louvimar. Eu juro pela alma da minha mãe que eu não gosto de mulher nenhuma. Ah, meu Deus, como é que você conseguiu me enganar durante tanto tempo? Ah, meu Deus, como eu fui boba. Como eu levei tanto tempo para perceber. Receber o quê? Não acredita em nada. É tudo calúnia da Julinda. Ah, então era a Julinda, não é? Por isso que você não queria nada comigo. Estava me traindo com aquela serigaita. É este o tipo de mulher que você gosta, não é? É. Alfredinho. Alfredo, eu te perdono. Se for pra mim que eu fui embora, você não soca uma. Alfredo, é o que que você vai? Desculpa. Volta aqui. Alfredo. O que que tá acontecendo, Louv? Ju, o Frederico tá me traindo. Oh, Louv, finalmente você abriu os olhos. Ah, eu preferia morrer e fechar os olhos de uma vez. Não, espera aí. Onde é que você está indo? Ele é que tem que sair. A casa é sua, Louv. É. Tenho razão. Eu ia ficar morrer com a minha casa pra ele ficar vivendo aqui contra a mulher. Outra mulher, Louv? Que palco estranho é esse? Uma mulher, Louv. Uma mulher! Eu descobri uma calcinha dentro do carro. Ia julgar pelo modelo a torne de décima categoria. Não seria uma de renda preta com uma aplicaçãozinha de um coração vermelho e umas plumazinhas rochas? Como é que você sabe? É que eu andei dando umas voltinhas com o Alfredinho no carro. E para a sua informação, essa calcinha aqui tá na última moda, viu? Ai, desculpe, Ju. Eu tô tão nervosa. Ai, meu Deus do céu, que injustiça. E eu pensando que era o Frederico que tava andando com a mulher. Antes fosse, minha filha. Alfredo, o que que está acontecendo? Não se mete, titia, que isso é assunto demais. Você não vai me abandonar. Tira a mão de cima dele. Sai daí, você também. Frederico. Em briga de marido, mulher não se deve meter a colher. Onde você vai, Alfredinho? Deixa o saco de titia, que isso é assunto demais. Larga ele. Você ficou maluco. Larga ele, sua devoradora idiota. Me primeiro. Que desgraçada. Meu Deus, meu Deus. Eu não me entrego, meu Alfredinho. Eu te amo. Eu morro com você. Boa ideia. Todo mundo que atinça, não meto bala nos reféns, senhoras. E com você, solitário coração desse imenso Brasil romântico. Mais um Rogério, Roger Show. Um coração ferido pela dor, cicatriza pelo amor. É o que veremos hoje em Páginas da Vida de um Farapo Humano. E ao folhearmos essas páginas, a vida se revela como um sorriso perfeito entre duas lágrimas. Fabiana era uma mulher feliz. Tinha um lar feliz, um marido feliz, um gato feliz. Tinha geladeira, aspirador de pó, fogão quatro bocas, ferro de passar com alarme automático e um rostinho lindo. Fabiana era a mais feliz das mulheres. Oh, Jorge, eu sou a mais feliz das mulheres. No dia do aniversário de Jorge, o primeiro que passavam juntos, ela estava mais linda e feliz do que nunca. E nada podia faltar. O bolo, o champanhe, os amigos, duas grades de cerveja, o uísque estava pela metade, mas dava. Tudo perfeito. E Jorge que não chega. E Jorge que não chega? Chegou! Surpresa! Amor! Quis o destino que Jorge deixasse a vida na mesma data em que viera ela. Fabiana não sabia, mas ele era cardíaco. Desesperada, Fabiana pôs-se a comer e beber tudo o que encontrou pela frente. O bolo, o champanhe, os amigos, as duas grades de cerveja, o uísque estava pela metade e ela achou que dava, mas não deu. E ela bebeu a geladeira, o aspirador de pão, o fogão quatro bocas, o ferro de passar com alarme automático e o rostinho lindo, até virar um farrapo humano. Farrapo humano é a mãe! Quando tudo parecia perdido, o destino estendeu-lhe a mão. Tira a mão daí, pô! Você está um pouco mal, tá? Respire fundo. Você está com psicose hepática. Paciente terminal precisando urgentemente de transplante de fígado. A paciente está com anemia profunda. Os lábios, os rostos denotam falta de oxigênio no sangue. Os olhos perderam o brilho visual. Precisamos agir rápido. Batom Gisele Montier, número cinco. Rímel. Esmalte rosa bombom. Tintura, creme e rissagem. Shampoo, condicionador, dois em um para cabelos ressecados. Espelho. A operação foi um sucesso. Arrasei. O que você precisava era de um bom tratamento de beleza. Obrigada, doutor. Meus irmãos, minhas irmãs, vim aqui hoje na vossa presença para dar o meu testemunho. O testemunho de quem encontrou a fé do reverendo Cordeiro. Eu fui uma doidivinhas. Doividinhas. Eu fui uma doidivanas. Uma pecadora. Mas não uma meretriz. Graças a Deus. Me casei virgem. Aleluia! E virgem ainda sou. Aleluia! Eu bem que avisei que aquele cidadão era viado. Ai, Julinda. Eu estou ensaiando, Julinda. Eu estou indo para a igreja para dar o meu testemunho. Não, Love, tu vai me dizer que você está levando a sério essa história de ser crente, não é? Olha, isso para mim é macumba do Frederico. Este cavaleiro para mim está morto, enterrado e perdoado. O senhor é meu pastor e o reverendo Cordeiro quem me protege. Ai, dá uma calma quando ele passa a mão na minha cabeça. Cuidado, Love. O homem é tudo igual. Ah, esse é diferente. Ai, Ju, ele é tão atencioso comigo. Sabe como é que ele me chama? Minha ovelhinha. Reverendo, chegou tão cedo. Eu estava na barca Rio, Niterói, quando um anjo resplandecente do senhor apareceu e me indicou o caminho, dizendo... Os últimos serão os primeiros e os primeiros virão de táxi. Eu aceitei o conselho. Foi bandeira a dois, mas valeu. Aleluia! Aleluia! E pelo mesmo preço, o anjo me anunciou que você, irmã, tinha sido escolhida para ser a minha companheira. Eu não sou digna, reverendo. Acontece que eu já sou casada. Eu sou casada. Mas eu consegui anulação porque o casamento não foi consumado. E eu continuo virgem. Aleluia! Aleluia! Eu ordeno em nome do senhor que se abram todas as portas. E pelas frestas, você deixa entrar o facho de luz da salvação. Mas, reverendo, tudo que eu tenho na vida é minha pureza, minha castidade. Ah, e uma casinha que eu consegui comprar financiada em 12 anos e que agora, felizmente, tá totalmente quitada. Totalmente quitada. Com a graça de Deus. A irmã me aceita como seu legítimo esposo. Eu respondi que sim. Como é que eu podia recusar um convite que vem do alto? Aleluia! Quando é que vocês se casam? Quando o templo que ele está construindo em Angra ficar pronto. Quando é que ficou pronto? Quando eu vender essa casa para pagar a obra. Que isso, Ló? Vender a casa? Além de que a gente ficou tonta? Ah, pra que que eu quero casa? Quando eu me casar com o reverendo Cordeiro, eu terei um lugar eterno na morada do senhor. Minha ovelhinha! Reverendo Cordeiro, pelo amor de Deus, que o noivo não pode ver a noiva antes do casamento! Muito prazer. Julinha da Proença. Por favor, por favor. A irmã já conhece a nossa paróquia? Infelizmente, não. Ah, então a irmã é uma pecadora. Mais ou menos. Arrependida. Mais ou menos. O problema é que eu gostei. Ah, mas o que foi que a irmã fez? O senhor sabe. Só o normal. Bom, o senhor deve saber bem mais coisas do que eu, mas pra mim qualquer coisa é normal, desde que seja feita com bom gosto. Hum, aleluia! De joelhos, irmã, de joelhos você foi escolhida. Eu estava na barca Rio-Niterói, no sentido Niterói-Rio, quando um anjo resplandecendo do senhor me disse, aquela que comer a carne do Cordeiro será protegida pelo pai. Aleluia! Se você se entregar, será mais uma ovelha do meu aprilho. Aleluia! Vem cá, ovelhão! Ah, meu beijo! Ah, meu braço! Ah, meu beijo! Cordeiro de Deus! Foi uma possessão! Agora eu vou ficar falada, não vai mais casar. Não era eu, não era eu! Você me agarrou, eu não queria! Você me agarrou, eu não queria! Quem nunca sentiu no coração o punhal frio de uma traição? Quem, minhas caras ouvintes, quem já não teve a vista aturvada pelo ódio cego de um amor traído? Vocês ouvirão agora a história de Sheila, escrita com letras de sangue nessas páginas da vida. Mas antes de julgá-la, perguntem-se, quem, minhas caras ouvintes, Quem de vocês, senhores jurados, quem não sentiu o cérebro comprimido pela vingança ao provar, como Sheila provou, o cálice amargo da perfidia? Dona Sheila, a senhora foi feliz no seu casamento? Não. Eu fui muito infeliz no meu casamento. No dia da festa, eu comi uma empadinha estragada e passei muito mal. E depois o Wellington, meu marido, não prestava. Ele vivia urinando na tampa do vaso. E vivia jogando toalha molhada em cima da cama. E vivia me humilhando. Não, pode guardar os ingressos, Cardoso, que essa noite eu vou dar uma assistência aqui pra dona encrenca. Antes do gesto tresloucado, Dona Sheila bem que apelou para as armas mais doces da sedução. Amor, você tá notando alguma coisa diferente em mim? Pô, Sheila, você tá cheia de cabelo branco. O fio de cabelo foi a gota d'água. Eu não aguentava mais. Eu resolvi envenenar a comida dele. Amor, eu fiz esse bobó de camarão que você gosta tanto. Mas o da mamãe era melhor. Eu não me arrependo. Eu não aguentava mais. Ele não sabia nem tomar sopa sem fazer barulho. Não é difícil entender, senhores jurados, como Sheila foi capaz de cometer esse ciato desesperado. Basta que os senhores se coloquem no papel desta pobre mulher que mal sabe fazer um bobó de camarão que preste, cujos cabelos precisam de uma boa pintura e que ainda por cima se chama Sheila. Ju! Love! Querida! Amada! Foba! Que saudade! Ai, eu também quase morri. Não, mas você tá um brotinho enxuto. Que roupa linda! Ah, Ju! Ela fez plástica. Com dinheiro de quem? Não sei. Esse cabelo não é dela. Isso aí é peruca. Já tá com papinho? Olha o olho dela. Tem mais pé de galinha do que canja de quartel. O dente da frente é pivô. Ai, Ju! Ai, quanto tempo! Nossa, o quê? Dois anos fazem. Um ano, nove meses e 27 dias. Agora que tudo passou, querida, você tem que me agradecer por ter se livrado do cordeiro, não é? Eu fui uma tonta mesmo com aquela história de ser crente. Você sabia que aquele homem, ele me levou uma poupança inteirinha, ainda me levou aquele disco da Super Manuela Internacional que eu adorava? E como é que você tá indo de marido novo? Rosíris, é um encanto! Falar nisso, eu faço questão de levar você hoje ao clube pra ver o show dele. Você vai amar! Falar nisso, eu faço questão de levar você hoje ao clube Vem, mas vem sem fantasia Que da noite pro dia Você não vai crescer Vamos refrescar nossas goiolas com essas louras? Pois é, agora eu sou totalmente moderna Na vida, quem não prova, não aprova E está certo Eu aprovo a sua maneira de pensar Muito bem dito Obrigada Disponha Poderia, então, me dar o prazer? Não, 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 Rosi Vamos embora pra casa Eu tô morrendo de sono Ai, Ju, a noite é uma criança Qual é a origem do seu nome, Lá, 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 Lalamar? O meu pai adorava cinema Toda vez que o artista dizia Má é Ló, ele ficava com Nó na garganta Ai, ele juntou Ló, Ló, Lá, 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 Lá Esotérico, e eu sou muito ligado no culto, no cabalístico. Vambora, vambora, eu já tô doidona. Eu não sabia que ela era alcoólatra. Também com tantos problemas, era de se esperar, né, coitada? Mas o que é que é problema? A família dela não valia nada. A mãe falava balafrão, o pai bebia e jogava. A irmã casou grávida de cinco meses, o irmão falava fino. Coitada. Não sabia. Eu não quero que você pense que eu não gosto da gilínda. Muito antes, pelo contrário. Nós só nos afastamos porque eu a surpreendi, tendo relações sexuais com meu ex-marido no chão da minha sala. Relações sexuais? De vários tipos. Não, não diga. Digo, ó, porque vi, ó, ó. Meu Deus, mas como é que a gente fala? Ó, ó, de se enganar com as pessoas, né? Dá gosto conversar com você. Porque com essa fama, o nível era tão barra. Ah, acho que eu tinha que ficar conversando o tempo todo sobre batom, pó de arroz. Ela sempre foi burra. É, não acompanha. Sabe, eu adoro conversas fortes. Outro dia eu ouvi num programa de rádio que descobriram um velho que era amante de uma macaca. E as duas velhinhas foram sodomizadas no bazar de caridade. E aquela galinha que nasceu com cara de criança? E a americana cega, sem braço, sem perna, que atravessou boiando o canal da mancha. E aquele japonês que cultivou um rabanete de 10 quilos? Puxa vida. Ló, irmã, por você dá pra levantar a Apo, cabeça. Falamos a mesma língua. E mãos lindas. Fecha os olhos. Ai, eu queria tanto aprender a fazer tudo com a mão esquerda. Caso eu venha a ter a infelicidade de perder a mão direita. Oh, pode abrir. Quero suas mãos. Quero que você se fulgue lá. Porém. Inteiro. Não, hoje não. Você pode pensar que eu sou uma moça fácil. Depois. Depois? Depois? Quando? Eu acho que a gente tinha que ter virado pra esquerda. Não, se preocupe, Love, que eu sei me orientar pelas estrelas. O nosso hotel fica na direção da Ursa Maior. Ursa Maior é aquela luzinha ali piscando? Não, meu amor. Aquilo é um avião. A Ursa Maior fica daquele lado. Ai, Azir. Eu tenho tantas coisas pra aprender com você. Aquele avião tá voando muito baixo, não tá? Tá. Hum, muito baixo. O que foi isso, Azir? Não, não. Não sei. Eu vou lá. Não. Azir, não. Fica aqui. Ah, adeus lá, Love, Mar. Eles vieram me buscar. Não, Azir, volta aqui. É muito perigoso. Não há perigo, Love, Mar. Eles vieram me buscar. Azir, Azir. Aziris, foca com eles pra amanhã, depois da noite de inúpsia. Mas eles não pagam o hotel, o abaltamento duplo. Aziris, 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 volta aqui. Aziris, Aziris. A Julina não vai acreditar. A Julina não vai acreditar. O que são as estrelas sem os nossos sonhos? São nossos sonhos que mantêm as estrelas no alto. As estrelas cadentes são como lágrimas que escorrem do céu toda vez que alguém deixou de sonhar. O que seria de nós sem os nossos sonhos? Sem a esperança de que uma nova estrela pode brilhar a qualquer momento. Algum problema? Você é casado? Eu não, e você? Eu? Imagina! Sra. 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 Ai, ai, amor, ai, por favor. Ai, ai, ai. Você pode ouvir jogo agora, amor? Decisão de segundo turno, amor. Ai, não, mas agora, amor. É o Fluminense, amor. Ai, não, agora não, amor. Se eu perder esse jogo, eu vou mesmo, amor. Ai, mas, amor, eu esperei tanto por esse momento. Espeço nessa patina. Está terminando o tempo. É o Fluminense está com a bola. Vai direto para a área, animal. Calma. Vai, eu vou levar. Atenção. Vai lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Para, sim. Vai, vai. Tá enrolado. Evolui. Ai, desculpa, avô. Mas eu não tenho prática. Vai, vai. Vai. Agora eu vou. Recebe marcação de peduca. Passa por peduca. Bola na área do Vasco. Entrou Nogueira. E é pênalti. 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 Não, não, não. O juiz não deu. Mas o lance foi claríssimo. O juiz mandou seguir a jogada. E agora fez o final da partida. O Vasco é campeão. O Vasco é campeão. Já acabou, amor. O Fluminense teve a vitória nas mãos e não conseguiu ganhar. E agora fez o favor pelos torcedores. Amorzinho. Não se desespere. A senhora vai conseguir. E nós estamos com uma promoção de caixões em quatro vezes sem juros que é de dar água na boca. E a senhora ainda ganha inteiramente grátis uma placa de cimento e pode escolher a frase que quiser. Bem, a pedra também pode ser de mármore. Um bocadinho mais caro. Mas afinal contas é para toda a vida, não é? O que é que a senhora acha desta frase? Deixo para este mundo a viúva mais linda que alguém jamais deixou. Ele faz o noivo correto. E ela faz que quase desmaia. Vão viver sob o mesmo teto até que a casa caia. Até que a casa caia. Ele é um empregado discreto. E ela engoma o seu colarinho. Vão viver sob o mesmo teto até explodir o ninho. Até explodir o ninho. Ele faz o macho irri quieto. E ela faz crianças de monte. Vão viver sob o mesmo teto até secar a fonte. Até secar a fonte. Ele é o funcionário completo. E ela aprende a fazer suspiros. Vão viver sob o mesmo teto até trocarem tiros. Até trocarem tiros. Até trocarem tiros. Pode ser a fruta d'água. Bárbara não tinha mais a ilusão de que o destino ainda pudesse escrever uma história de amor nas páginas de sua vida. Mas o destino é caprichoso. E o amor pode chegar a qualquer hora. Será? Lovê. Me perdoa. Eu tô péssima, acabada. Uma desgraça atrás da outra. Eu tô pior. Impossível. Lovê. Eu tô tão arrependida. Eu fiz macumba contra você. Pode ter certeza que funcionou. Teu santo é forte, hein? Você ficou solteira? Mas eu paguei em dobro. Eu perdi dois namorados do mesmo desastre de ônibus. Um era o motorista. E o outro era o cobrador. É? E eu que me casei nove vezes e continuo um virgem? Fora o noivo que você me roubou na véspera do casamento. Lovê. Vamos voltar a ser amiga? De verdade? Ai, Ju. Bárbara cheia de felicidade. E como brilham os olhos de uma mulher no dia do seu primeiro vibe. O coração de Bárbara batia descompassado de emoção e curiosidade. Quem naquele baile seria o admirador anônimo que lhe enviou aquele bilhete apaixonado? Sua única pista? A mensagem que exalava um perfume especial, inconfundível. E só havia uma maneira de descobrir. O primeiro não era. Ele cheirava uma flor antiga que ela nem lembrava o nome. O segundo também não. Ele tinha cheiro de coisa, não tinha cheiro de flor. O terceiro não tinha cheiro de nada. Não podia ser ele. E o próximo? Tristeza. E o seguinte? Desilusão. E o outro? Ai, sofrimento e mágoa. E Bárbara dançou a noite inteira até cansar. Até não suportar mais tanto aroma de rosa, jasmin, violeta, limão, flores silvestres, avanço, eucalol, cinta azul, patsuli. Dançou até que o mundo começou a rodar. Acho que já tô legal. Aí ela pensou. Melhor ir embora. Mas uma voz a deteve. Vem dançar comigo. Esse perfume não me é estranho. Ah, já sei. Eu devo ter dançado com você essa noite. Bárbara! Bárbara foi traída pelos seus próprios sentidos, pois aquele que seria o seu único e verdadeiro amor estava ali ao seu lado. E Bárbara não reconheceu o seu perfume, não viu o seu rosto, não o teve em seus braços. Ouviu apenas a sua voz, que ficou em sua memória gravada para o resto da vida. Vem dançar comigo. Vem dançar comigo. Sua felicidade tava do meu lado esse tempo todo e eu nem notei. Eu tenho que tentar mais uma vez! O que você tá dizendo, Love? Eu vou procurar o Rogério. Ele é o único e verdadeiro amor da minha vida. Você nunca viu esse Rogério? Vocês nem se conhecem. Cuidado, Love. Homem é tudo igual. Mas isso é diferente. Eu nunca vi o Rogério. Mas é como se eu conhecesse melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Durante esse tempo todo eu só ouvi a sua voz e isso era tudo. Era a felicidade me chamando. Todo dia, à mesma hora. Alô, felicidade. Estou indo ao seu encontro. E com vocês, corações solitários desse imenso Brasil romântico. Mais um Rogério Roger Show. Rogério! Desculpa eu ter entrado assim, dessa forma. Mas é que... Eu não podia mais esperar... Pra te dizer... Que eu te amo. Então você é real? Eu que achei que você só existia nos meus sonhos. Oh, Rogério! Quem tá sonhando agora sonhou? Que beleza! Agora não, não vai dar. Diz pra ela voltar outro dia que eu tô atrasado. Rogério! Rogério! Desculpa, pensei que fosse... Rogério! Você... Você quer autógrafo? Não. Você desculpa eu ter entrado assim, dessa forma. Mas é que eu não podia mais esperar... Pra te dizer que... Não leva mal não, mas tá quase na hora de eu apresentar o programa. Eu sou a Lovemar. Lovemar, você escreveu pro programa? Escrevi. Você não lembra? Você me desculpe aí, ô Lorimar, mas eu recebo mais de 200 cartas por mês. Não posso me lembrar de todas. Não, é que você... Quer dizer... O senhor disse algumas coisas pra mim e eu pensei... Ah, já sei. Você tá afim de arrumar um marido. Ó, faz o seguinte. Bota seus dados aí nesse... Nesse papel, que eu vou ver o que eu posso fazer por você. Tá bom? Boa noite, corações solitários desse imenso Brasil romântico. Está entrando no ar o seu... Rogério Roger Show. Hoje nós recebemos em nosso programa a visita de uma pessoa muito especial que se chama Lovemar de Melo. Ela procura um amor verdadeiro a quem possa dedicar sua vida. Se o seu coração ainda não tem dono, amigo ouvinte, escreva para Lovemar. E quem sabe você não vai encontrar na ganga bruta da vida o diamante lapidado da paixão. Desliga o rádio, Julinda. Mas ela tá quase a hora do programa do Rogério. Por isso mesmo. Eu nunca mais quero escutar a voz dele. Ó, Love, já faz mais de um mês que você tá nessa fossa. Sai dessa. Desliga o rádio, Julinda. Lovemar, não é só porque você casou dez vezes e deu errado, é que não vai dar certo um dia. Tá bom. Eu mesma desluto. Esta carta é destinada a Lovemar de Melo e enviada por Amado. Ele diz o seguinte. Eu sou Amado Ferreira, um coração sem dono, a vagar por essas estradas. Eu escutei sua carta, Lovemar. Estou vindo lá de longe só pra te conhecer. Eu quero você na estrada da minha vida. No painel do meu destino. No volante do meu coração. Como que Lovemar vai soprar um tac que tá chegando aí? É ele! É homem. É tudo igual. Fala que eu não moro mais aqui. Bom, vocês me desculpem, mas eu tava mesmo saída. Essa é a minha grande amiga Julinda. Prazer. Bom, então tchau. Tchau, Love. Me liga depois, tá? Depois. Desculpa eu ter entrado dessa forma, mas é que eu não podia mais esperar pra te dizer que eu te amo. Então você é real. Eu pensei que você só assistisse nos meus sonhos. Hoje, nessas páginas da vida de um suburbano coração, nós contamos a história de Lovemar de Melo. Uma moça. Uma moça simples e romântica que soube atravessar as vicissitudes do destino sem perder a fé no amor. E de tanto esperá-lo, um dia o amor veio ao seu encontro e ela havia se guardado pura para recebê-lo. E ao lermos as páginas da vida de Lovemar, nós aprendemos uma lição. O amor não marca a hora e nunca é tarde para ser feliz. Vocês acabaram de ouvir mais um Rogério Roger Show. Boa noite, solitários corações desse imenso Brasil romântico. Boa noite. Boa noite.